Música Pai nosso, cantaxel, santificado seja o vosso nome Venha a nossa, vosso rei, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Um, dois, três, vai roto, vai Bora, 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 bora Vai, vai, vai Puxa a marcação Puxa a marcação Puxa a marcação Puxa a marcação É isso aí! Aplausos Não vai dar Atira, atira, atira Atira, aqui, aqui Vai, vai Boa Vem, galera Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vamos Ai Vai, vai, vai Veio 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 Boa, Boa, Boa! A CIDADE NO BRASIL Olha o braço, hein? Tira, tira! Tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Boa, boa, boa! E ele e o cara... Mata! 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 Bota aí, porra! Sai, sai, sai! Sai! Tem três aí, tem três aí, ó! Tem três aí, ó! Vai tirar, vai tirar! Essa bola é tua! Boa, boa, boa! Êêêê! Vai se desvia, ele era bom! Êêêê! Boa! Chico, monstro! Boa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa!